Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma receita. No vídeo de hoje eu vou te ensinar 3 receitas de geladinhos econômicas, cremosas e sem leite condensado. E essas 3 receitas que eu vou te ensinar no vídeo de hoje, gente, todas elas ficam deliciosas. Aí você vai escolher a que você achar melhor e vai fazer pra vender. Ou pra consumir aí com a sua família no fim de semana ou quando estiver fazendo aquele calorão. Então bora lá conferir as nossas receitas de hoje? E para a primeira receita você vai precisar de biscoito maisena de chocolate. Sim, gente, biscoito maisena. Fica maravilhoso no geladinho, dá um gostinho especial, além da cremosidade maravilhosa que fica. E você vai precisar usar, gente, todos os biscoitos que vêm no pacotinho. Aqui vem 350 gramas de biscoito. Me conta aqui nos comentários quanto tá custando biscoito maisena aí na sua cidade. Esse aqui eu paguei 7 reais. Então o primeiro passo é colocar todo esse biscoito no liquidificador. Enquanto isso, se você está gostando da receita, eu já quero te pedir pra você deixar o seu like e também um comentário. Se você não sabe o que comentar, você pode deixar apenas um emoji. O seu comentário me ajuda e incentiva ainda mais o meu trabalho e assim eu vou estar sempre por aqui compartilhando receitas com vocês todos os dias. E se você está chegando agora, por aqui eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho pra você não perder as próximas receitas. Vou acrescentar também uma xícara de açúcar. A minha xícara é de 240 ml. Um litro de leite integral que está em temperatura ambiente. E eu esqueci de falar, gente, essa receita também não vai liga neutra. Então, se você tem dificuldade de encontrar, essa receita é ótima pra você fazer e vender. Agora, eu vou bater aqui por uns 2 minutinhos ou até que fique bem homogêneo. Depois de bater, gente, olha só como fica. Não deu muita espuma, então nem vou precisar deixar descansar. Já posso encher o saquinho. Essa base é maravilhosa. Pra encher os saquinhos, eu vou colocar 100 ml em cada saquinho e vou usar o saquinho no tamanho 5x23. E eu vou te mostrar o resultado de todos os geladinhos congelados pra vocês verem como realmente fica cremoso. Vou terminar de encher aqui todos os saquinhos e já venho te mostrar o rendimento. E renderam 12 unidades. Então, vou levar pra congelar e já venho te mostrar o resultado da nossa primeira receita. Voltei congeladinho, já congelado. E agora é a hora da verdade, né, gente? Vamos ver se essa receita realmente fica cremosa. Vocês vão perceber a cremosidade, gente, pela facilidade que eu consegui cortar esse geladinho. Olha só, gente, fica muito cremoso. Podem fazer isso sem medo, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, é isso. Vamos pra nossa segunda receita de geladinho de chocolate, gente. Também muito cremoso, sem leite condensado, só que esse vai ligar neutro. E a nossa segunda receita, gente, nem vai precisar de liquidificador de tão fácil que é. Então, bora lá conferir. Vou iniciar colocando aqui no recipiente 10 colheres de sopa de açúcar. E os ingredientes eu vou deixar tudo certinho na descrição do vídeo. Uma colher de sopa de liga neutra. E caso você não encontre a liga neutra na sua cidade, eu já ensinei a fazer a liga neutra caseira. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Vou misturar bem a liga neutra e o açúcar, gente. Porque a liga neutra, ela é um pozinho bem fininho. Então, é importante misturar aqui no açúcar pra ajudar a dissolver melhor. Pra saborizar, eu vou usar esse pó pra sorvete sabor chocolate. E caso você não queira usar o pó saborizante ou não encontre aí na sua cidade, você pode substituir por uma xícara de nescau. Vou colocar aqui 3 colheres de sopa do pó saborizante. Depois que eu coloquei o pó saborizante, eu misturei bem os ingredientes secos. E agora eu vou acrescentar 1 litro de leite integral e misturar bem, gente. E não tem erro. É só seguir o passo a passo que sua receita vai dar certo. E essa receita, gente, ela é muito prática porque ela não precisa de liquidificador. E assim também não dá espuma no geladinho. Então, a gente não precisa esperar descansar. É só misturar e encher o saquinho. Vou usar novamente o saquinho tamanho 5x23 e também vou colocar 100ml em cada saquinho. E ficou assim. Vou terminar de encher os outros saquinhos e já venho te mostrar o rendimento. Renderam 9 unidades. Agora eu vou levar pra congelar e já venho também te mostrar o resultado desse geladinho congelado. E agora é a prova de fogo, né, gente? Vamos ver se esse geladinho ficou cremoso? Gente, olha só como a faca desliza, porque ele fica muito massinho. Mais uma receitinha top pra vocês fazerem e terem uma renda extra. Essa foi a nossa segunda receita, agora vamos para a terceira. E essa também é uma receita super econômica, gente. Só que essa base, ela vai ser cozida. Mas vale super a pena também vocês fazerem essa base, gente. Ela também fica maravilhosa. E o grande diferencial dessa base, gente, é porque ela rende mais do que as outras. Então, bora lá conferir o passo a passo? Com a panela ainda em fogo desligado, gente, eu vou colocar aqui uma xícara e meia de açúcar. Uma xícara de nescau. Eu esqueci de falar, gente, a terceira receita é de um geladinho de nescau. Então, eu vou acrescentar aqui uma xícara de nescau. Vou acrescentar também uma colher de sopa de liga neutra e misturar muito bem os ingredientes secos. Já misturei bem, vou acrescentar um litro de leite integral que está em temperatura ambiente. E 500 ml de água filtrada. Depois, gente, eu vou misturar até não sentir mais os grãozinhos de açúcar no fundo da panela. Vou levar essa base ao fogo médio até levantar fervura mexendo de vez em quando. Quando levantar fervura, eu venho te mostrar. Agora que levantou fervura, eu vou abaixar o fogo e vou deixar aqui por mais 2 minutos. E esse processo, gente, é bem rápido, tá? A base não demora para ferver. Então, não vai gastar muito gás. Já desliguei o fogo, né? Já se passou ali 2 minutos que estava em fogo baixo. Agora, eu vou esperar essa base esfriar completamente para a gente continuar a receita. A base já está fria. Agora sim, podemos encher o saquinho. Antes de encher o saquinho, gente, sempre mistura, tá? Porque, às vezes, o chocolate fica lá no fundo. E essa é a consistência da base depois de fria. E com essa base, gente, dá para fazer vários sabores. Vou encher os saquinhos e eu não vou mostrar para o vídeo não ficar muito longo e repetitivo. Mas eu vou usar o mesmo tamanho de saquinho e colocar 100ml também. Então, vou encher e já volto. Prontinho! Já enchi todos os saquinhos e renderam 14 unidades. Como eu falei para você, gente, essa base rende muito. Agora, eu vou levar esse geladinho para congelar e já venho te mostrar como ele fica por dentro. Geladinhos congelados, gente. Agora, eu vou cortar um aqui para vocês verem como ele também fica super cremoso. Mas antes, eu quero saber. Você já deixou o seu like e o comentário? Se não deixou, ainda dá tempo. Não esquece, gente, de fazer isso porque é muito importante. Meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado dessas três receitas econômicas. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo.